Olha só se esse aqui não é novo mercado não, esse aqui é o restaurante Diner Delights, olha só onde a gente tá Eu vou fazer o famoso tudo ou nada, tudo ou nada, Skyzão você é maluco, você é maluco, então vamos aplicar aqui o tudo ou nada, tá Vambora, será que vai dar certo, gurizada, vale lembrar que você foi uma herói de 18, não seja vacilando, faça isso que igual eu tô fazendo Sei que você queria se divertir bastante porque eu me divirto, acredite E é isso aí mano, joga aquele que você não possa jogar, tá entendido? Então vamos lá mano, vamos lá, quero ver aqui se vai servir a forra do restaurantão brabo, tá Vamos ver aqui qual que vai ser, ó tem um 4x ali, beleza, 80 centavos e quebra, ah mas fica o 4x ali mano, então agora mais um 4x, ele vai pra 8 Ó, dependendo do que fechar aqui rapaziada, é o mundo, vamos pra 10, pena que tá caindo muito pouquinho né mano Mas dependendo do que cair aqui é forra global, você se confia? Opa, mais 5 giro Ah, tinha um 3x ali, ah outro, não, 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 ah, aqui roubou, beleza, ah não, mais 20, ah jogo 20 centavos é embaçado, não ganhei 7 centavos, não, mais um bambu não, beleza, uns 5x Ai cara, fecha uma coisa interessante, não, mais um bambu não rapaziada, é tudo menos bambu, não Ah não, ah não, 20 centavos não gurizada, que que é isso? Opa, opa, fala dele Fala dele, 20x, ah não mano, ah não foi tanto bambu assim, foi meio bambu gurizada, ah não Aqui é um bônus tá gurizada, é um bônus, como já falei, esse vídeo que eu tô soltando pra vocês o dia todo Eu tô doentado, que eu gravo na hora, né, é adiantado, eu gravo no dia, eu posto no outro Eu vou no tipo dia 22, não sei, vou postar dia 23 Ai, não acredito, velho, ai, deu até tristeza, mas tá bom né, faz, podia forrar o mundo e a gente tá falando O bagulho é o melhor do mundo, agora a gente tá um pouco até atrás, tchau, obrigado